A estrada tem seus problemas e suas dificuldades, como por exemplo, o carro quebrando, estrada E um dos problemas maiores que encontramos, além de assaltos na estrada, é quando encontramos acidentes na estrada Por exemplo, ali atrás, temos um caminhoneiro que perdeu toda a sua carga, além do caminhão que tombou também É um momento triste na estrada Aí, tem os oportunistas que se aproveitam da miséria dos outros E aí o pessoal saquearam a carga e estão vendendo aqui, olha lá E o pior de tudo é que tem gente que compra ainda, né? Isso é receptação, isso também é errado, viu? Se você pega alguma coisa que não é sua, é roubo Se você compra, é receptação também, entendeu? Então, você está errando do mesmo jeito Ou seja, o que adianta a gente falar mal do nosso Brasil, sendo que você vê isso aí, tá vendo? Desgraça de um e outros se aproveitando da desgraça do outro Aí como é que nós podemos reclamar dos nossos governantes, que são ladrão, não sei o que Sendo que a gente também, fazendo isso, está roubando também Então, isso é Brasil Então, isso é Brasil